Música Reforma do Conselho de Segurança nações unidas no assunto ASEAN sai tema discussão entre o Presidente da República no Vice-Primeiro-Ministro Nova Zelândia. O Presidente da República acima visita o Vice-Primeiro-Ministro no Ministro do Negócio Estranzeiro Nova Zelândia a Winston Peters e a Palácio Presidencial. E a visita refere a Ramos Horta ou Winston Peters colia a Conabá assunto ligado à reforma do Conselho de Segurança, Organização Nações Unidas no assunto ASEAN. E a discussão no dia entre o diretor Ramos Horta e o mundo mais complexo, o papel da arquitetura global nessa ONU no ASEAN. E a Mós concorda com a nova reforma do Conselho de Segurança nações unidas, nem é importante. E a gente tem que ter uma escolha com a nova unidade ASEAN e Ninhã, mas isso é o Mianmar. E a gente tem que ter uma conversação que trabalham no evento Irmã e a tempo para o doutor Ramos Horta. Nova Zelândia, no Darastal Timor-Leste, tem o parceiro INB e a Tinaria reunida a Tosia-Sea-Norrescencia, nação refere a Ruka Militar e Runglimarres, INB, ou a parte e a missão Interfer, onde assegura a situação Timor-Leste e o governo transição antes da Estado Timor-Leste em independência. Matheus Romário, Adéria dos Jiménez, GEMEN.